Após seis meses juntos, Rebeca Bravanel e Alexandre Pato se casam e surpreendem a todos. Após seis meses de namoro, parece que a filha de Silvio Santos e o jogador de São Paulo estão mesmo apaixonados pelo outro. Prova disso, na noite deste sábado, 29. De acordo com a revista Ken, por volta das 17 horas, Rebeca Bravanel e Alexandre Pato se casaram em uma cerimônia secreta na casa de Silvio Santos, na zona sul de São Paulo. E ainda contou com a presença da família e amigos mais próximos do casal. Além disso, os dois já haviam se casado num cartório no bairro do Jardim Paulista, em São Paulo. As fotos não foram divulgadas por se tratar de uma cerimônia secreta. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo.